fala pessoal tudo bem hoje eu não estou aqui pra te trazer um vídeo com dicas de tecnologia mas sim compartilhar com você uma iniciativa muito bacana que vai permitir com que nós possamos ajudar ser solidários com aqueles aquelas pessoas que precisam mais do que nós doando até três cestas básicas sem precisar colocar a mão no bolso a única coisa que eu te peço é que você assista esse vídeo até o final porque eu vou contar todos os detalhes de como você pode doar três cestas até três cestas básicas para entidades carentes ok tudo isso que eu vou te falar que foi conferido eu já chequei e as informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo você pode também checar se não acreditar na minha palavra ok vamos lá qual é a idéia você deve conhecer a empresa de plano de saúde a unimed né pois bem ela tá com uma com uma campanha onde ela vai doar até 10 mil cestas básicas e você pode doar até com três de que forma trocando seus passos o seu caminhar por essas cestas o que a unimed quer ao mesmo tempo em que ela quer a sua saúde ela quer colaborar com essas famílias carentes eu sei que a gente está na época de pandemia só que assim nem todos nós podemos ficar reclusos o tempo todo então naqueles momentos em que a gente precisa ir pra rua sempre com máscara e levando álcool gel para ir ao médico para ir à farmácia ao ao mercado ou seja lá onde for essa nossa caminhada pode render essas cestas essas cestas básicas de que forma a cada 10 mil passos nossos a unimed vai doar uma cesta básica uma entidade carente e como é que funciona você vai simplesmente pegar o teu smartphone só precisa ter um smartphone seja android ou ios vai até a loja do seu do seu smartphone a a play store ou então a apple store instala o aplicativo da google o google fit que monitora a nossa atividade física depois você entra no site do e passos ponto com se cadastra e aí a se cadastra com a conta da google ok a conta que está onde está vinculado o google fit tal a conta que você utiliza no teu smartphone e aí você autoriza o site do e passos ponto com a monitorar a sua atividade e assim ela vai pegando os seus passos colocando no banco de dados deles ea cada 10 mil passos seus você vai conseguir doar uma cesta básica eu ontem dá uma olhada na minha atividade eu andei próximo ali de cinco quilômetros e deu 13 mil e poucos passos e não é uma coisa que você precisa fazer num dia só porque o aplicativo você não precisa nem ligar o aplicativo é automático tá quando a google vê que você saiu de casa tem que ligar a localização tá quando ele viu que você está fora que o gps começa a pegar o teu sinal e você começa a andar e começa de monitora é óbvio não dá pra fazer sacanagem né pegar uma bicicleta um carro metrô porque ele e óbvio ele ele deve monitorar isso pela sua velocidade então ele vai saber diferenciar quando você está caminhando correndo ou num veículo ok e eu fiz até uma cola que a taxa não precisa ser cliente da unimed qualquer pessoa é óbvio que vai chegar o momento espero né que essa campanha acabe porque são 10 mil sextas ok essa promoção da promoção essa campanha está valendo desde o dia 4 de dezembro e se encerra no dia 4 de janeiro de 2021 gente no momento que eu estou gravando esse vídeo somente 313 cestas foram confirmadas então a gente tem ainda aí 9.663 né uma coisa assim ainda tem mais de nove mil cestas que a gente pode doar e tem só tem que ser pessoa física ok que eu vou te pedir pra que você é instale o aplicativo google fit no teu smartphone entre no site do e passos ponto com se cadastra lá permita que esse site consiga ver a tua atividade e depois que acabar essa promoção você simplesmente pode desinstalar o aplicativo do google fit do teu smartphone não sei que você goste tá e aí você continua utilizando e você pode desvincular você pode tirar essa essa autorização que você deu para o site do e passo.com ok então é aqui embaixo eu tô com o link do e passo.com com todos os detalhes o site da unimed onde ele dá essa notícia ok e eu vou te pedir para colaborar a gente faltam 9 mil cestas ainda tá compartilha o link desse vídeo com seus amigos está olha é eu não quero que você se inscreva no meu canal se você chegou aqui ainda não me conhecia não precisa se inscrever no meu canal eu não tô vendo nada com esse vídeo tá eu retirei a monetização dele deve ter percebido que não tem não teve comercial antes não tem comercial durante e não vai ter comercial depois está as visualizações no vídeo são não tem como eu não ter porque a gente eu quero que você se propaga em isso mas também se você não quiser me dar visualização nesse vídeo o mais importante que você copia as informações que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e repasse nas suas vidas nas suas redes sociais ok eu espero que a gente até o dia 4 de janeiro de 2021 consiga essas 10 mil cestas vídeos ok então propaga essa informação compartilha com seus amigos essa essa ideia tá bom um super abraço para você e se por um acaso eu esqueci alguma informação importante ela vai aparecer agora apareceu não sei né se esquecer alguma coisa na hora de edição eu cortei o vídeo coloquei aqui um super abraço para você um beijo de coração vamos colaborar abração até a próxima foi e aí e aí